A placa indica a conclusão das obras em 19 de setembro. Apesar disso, máquinas e homens ainda estão trabalhando na Praça Coronel Antônio Gusto de Oliveira. O projeto de reforma de cinco praças é desenvolvido por meio de convênio entre Prefeitura de Andradas, Governo Federal e Ministério das Cidades. Empresas terceirizadas para execução foram contratadas por processo licitatório. De acordo com o prefeito Rodrigo Lopes, o prazo de finalização que seria nesse mês teve de ser alterado para novembro. O projeto precisou passar por adequações e os novos procedimentos exigiam um tempo maior para a conclusão. A Prefeitura acompanha de perto os trabalhos e pretende tomar as devidas providências caso o novo prazo não seja atendido. Algumas delas, ela está com atraso no cronograma. Então, o que cabe à Prefeitura nesse sentido? Fazer a notificação da empresa para que ela adeque o cronograma e caso ela não faça, ela pode ser multada por isso. Então, os procedimentos administrativos já estão sendo tomados. O engenheiro de obras está acompanhando diariamente essas obras. As notificações já foram feitas. Então, muitas vezes, há o questionamento. Ah, mas por que fizeram todas de uma vez? Já explicamos isso algumas vezes, que os recursos são diferentes e tinham que começar todas as obras no prazo de 60 dias a partir do momento que o dinheiro cai na conta da Prefeitura. Isso foi feito e nós estamos acompanhando também. O que é da parte da Prefeitura está sendo feito, inclusive a notificação das empresas. Se houver algum problema de não cumprimento, a empresa pode ser punida, inclusive com a perda da obra e chamar o segundo colocado do processo estatório. Mas todas as medidas estão sendo tomadas. A população pode ficar tranquila que as ações por parte do município estão sendo tomadas. No caso da Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira e da Praça Alcides Moscone, houve a necessidade de se fazer um aditivo, porque a Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira tinha uma camada de tijolo embaixo da pedrinha portuguesa ou do bloquete que estava ali. Então, isso não tinha como prever. A gente não sabia que tinha essa estrutura. A Praça Alcides Moscone tinha uma série de cabeamento elétrico sem nenhum módulo de segurança, que foi preciso também ser alterado por uma questão de segurança. Então, esse prazo pode ser um pouco estendido, considerando o aditivo que foi feito. Mas a Prefeitura colocou como marco que não podemos passar da data do dia 15 de novembro para ser entregue.